Bem-vindo ao Jerasatuba. O Jerasatuba viveu há 90 milhões de anos, onde hoje está a cidade de Gênero Alçogado. As imagens em 3D que você vê agora foram criadas por uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os modelos foram animados em computador. Muitas descrições já puderam ser feitas sobre o animal pré-histórico, como a de que o bicho era um excelente predador, ágil e rápido nas caçadas. O cenário em que o réptil pré-histórico viveu não era dos mais amistosos. Há 90 milhões de anos, o clima da região era seco e muito quente. A paisagem era cortada por rios que secavam durante boa parte do ano.